Por mim eu parava agora Um cansaço me atingiu Eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alé Ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Ele não quer Me ver prostrado É difícil O cansativo Mas ele tá lado a lado Me enviando todo recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dele que eu levantei E decidi seguir E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda Continuo tsiko E ainda não desistiu Continuo a lutar Continuo a lutar Foi por causa dEle que eu não parei Foi por causa dEle que eu não desisti Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei, eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar